Recentemente eu notei que a barriga da Giovana começou a crescer muito. Eu achei que ela só estava comendo demais. Até que a irmã dela me mandou esse áudio. Giovana, eu acabei de sonhar que você estava grávida. Se eu fosse você, eu corri agora pra fazer um teste. Faz e me dá um retorno, pelo amor de Deus. Pois é, essa mensagem deixou a gente muito assustada. O problema é que agora são exatamente 10h52 da noite e não tem nenhuma farmácia aberta. Mas, Matheus, a minha barriga nem está tão grande assim. Ela só está meio inchadinha, eu acho. Amor, mas é claro que a sua barriga está grande. A gente precisa pegar uma fita métrica agora pra comparar a sua barriga com o tamanho de uma barriga de uma grávida de verdade. E eu estou aqui com uma lista com todas as medidas da barriga de uma grávida ao longo de toda a gravidez. Vamos lá, chegou a hora da verdade. Como é que faz aqui? Segura aqui a fita. Eu acho que tem que ser aqui assim num vídeo. É, vamos lá. Aí vem aqui. Dá 80 centímetros. 80 centímetros. Vamos olhar aqui na lista. Deu que eu estou com 80 centímetros, mas no final da gravidez o tamanho máximo é 40. Amor, você está grávida de gênios. Não, não, não. Não, não, não. Não, estou errado, vou pesquisar. Ah, é... É o contrário, que mede... A gente estava medindo errado. Agora a gente vai fazer a medida certa. Vamos lá. Bota aqui no meu umbigo. Vamos lá. Até mais ou menos aqui. Solta. 18. 18. 18. 18. 18. Vamos lá. 18. Ah... 24 semanas. 24 semanas é quanto tempo, são quantos meses, isso. Eu não entendo a linguagem de grávida. 24 semanas. Se um mês tem quatro semanas. 4, 24. 4, 12. Cinco meses? Cinco meses. Meu Deus, ela já está grávida de cinco meses. Já dá para saber ser menino ou menina. Ai, meu Deus. A gente não pode deixar se abalar por causa desse teste. Eu acho que a gente tem que fazer outro teste para ter certeza que tem uma criança aqui dentro e não é simplesmente gases ou sei lá. Todo mundo sabe que quando a mulher está grávida, ela fica com diversos enjoos. Seja de sentir cheiro, seja de comer algo diferente, sei lá. Então, nós estamos aqui com diversos alimentos e a Giovana vai ter que cheirar cada um deles para ver se vai gerar algum desconforto, alguma coisa. E isso vai provar se ela está grávida ou não. Eu acho melhor não, amor. Até... Entendeu? Não tem pra quê. Deixa pra lá. Não. Olha só. Vamos lá, porque a gente precisa descobrir se essa mulher está grávida. Vamos começar com um básico aqui, né? Um achocolatado. Vai, meu amor. Eita, é forte. Hum. Cheirinho bom, gente. É bom o cheiro? É, você gostou. Bom, aparentemente o primeiro ela passou, né? Não sentiu nenhum desconforto. Então, eu acho que se a gente for colocar na balança, é 1 a 0. 1 a 0 para não grávida. Agora, vamos testar aqui uma laranja. Muito ruim. Não tem como. Não tem como. O que é isso de perto de mim? O que é isso, meu amor? Jogou a laranja fora? Laranja do meu pai fica chupando laranja o dia inteiro. Meu amor, calma. Não. Eita. Então... Tá. Laranja... Então, pelo visto, laranja 1 a 1. Pode ser que ela esteja grávida mesmo. Vamos ver agora um mix de temperos, né? Nós temos diversos temperos aqui. Temos pimenta, temos páprica picante, páprica doce, orégano, cebolinha. Diversos temperos. E você vai cheirar todos eles. Todos eles de uma vez. Todos eles de uma vez. Todos eles de uma vez. Vamos lá. Eu vou girando assim e você vai. Vai. Bom, a Giovana, ela reagiu de uma forma que... Calma aí. Eita. Eita, parece que esse aqui... Não dá pra levar esse aqui em consideração, não. Esse aqui tá mais forte. Nossa, tá concentrado. Vamos pro próximo aqui. O próximo alimento... Chega. É o abacaxi. Não, por favor. Nossa. E esse aqui tá maduro. Tá exalando o cheiro. Chega, tá meio melado. Vamos lá, meu amor. Não, não, não. Eu não quero ver o melado. Cheira aqui. Eu não quero ver. Cheira aqui. Cheira, vai lá. Por favor. Chega, sério. Eu não aguento mais. Por favor, liga pra farmácia. Por favor, liga pra vocês. Eu vou me dar mais fruto pra encherar. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Pois é, galera. Parece que tá 2 a 1 pra gravidez. Ela sentiu enjoo em dois alimentos. Então agora vamos pro último, que é a farofa favorita dela. Se ela sentiu enjoo com isso aqui, ela com certeza tá grávida. Cheira, meu amor. Essa farofa não tem como, meu Deus. É a mesma farofa do mundo. Meu amor, que isso? Que isso, minha paixão? Calma aí, tu... Amor, cospe isso aí. Isso é desejo de grávida. Amor, cospe. É, vamos fazer uma breve pausa e a gente continua com os testes. Galera, enquanto a Giovana tá ali se limpando da farofa que ela cuspiu toda na minha cara, eu tô aqui pesquisando sobre sinais precoces de gravidez. E, sério, eu acho que ela com certeza está grávida. Olha só isso. Fadiga. Ela tá sempre cansada. A Giovana vive cansada. Ela dorme em qualquer canto, em qualquer lugar. Isso é um sinal de gravidez. Enjoo. Ela provou. Ela provou que ela tá enjoada. Sensibilidade do olfato. Ela tá com as duas coisas. Ela tá com o olfato sensível e ela tá enjoada ao mesmo tempo. E fora as alterações de humor. Gente, a Giovana é muito estressada. Ela tá sempre brigando comigo. Morra. Alterações de humor, Matheus. Vou te pôr. Enquanto eu refletia sobre o tamanho da minha barriga, eu parei pra pensar que, antigamente, não existia teste de gravidez de farmácia. E eu fiquei pensando, como as mulheres antigas descobriam que elas estavam grávida? Então eu pesquisei muito na internet. E agora chegou o momento dos testes caseiros. Eu vi em um site que mulheres grávidas ficam com algumas partes do corpo mais sensíveis. E uma delas é a palma da mão. Segundo um estudo, mulheres grávidas não conseguem evitar mais de 30 segundos segurando uma pedra de gelo. Então chegou a minha vez de tentar. Ai, tá muito gelado. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Não tem como. Não tem como. Eu não tô doendo muito. Meu Deus do céu. Precisa aquecer. Precisa aquecer. Não tem como. Outra parte do corpo que a gente viu na internet que é sensível são os pés. Então a gente preparou aqui uma bacia com água bem quentinha pra Giovana fazer um teste da sensibilidade. Água quente? Como que isso fosse um teste de gravidez? É. Bota o seu pé aí, né? Vamos ver. Nossa, o céu tá super quentinha. Ai, que delícia. É, mas no teste dizia que você tem que ficar pelo menos meia hora com o pé aí. Se você não aguentar, quer dizer que você provavelmente tá grata. Eu vou ficar aqui assistindo os vídeos enquanto eu relaxo. Galera, já se passaram 40 minutos e agora... Giovana? Giovana? Meu amor, que isso? Você dormiu fazendo um negócio? Eu tava vendo um vídeo de passando a noite. Eu fiz passar a noite também. Agora eu fiquei confuso porque ela conseguiu ficar bastante tempo com o pé na bacia, só que ao mesmo tempo ela dormiu do nada. E isso é um dos citomas de gravidez. Eu simplesmente não sei o que fazer. Segundo uma lenda das pessoas mais antigas, existe um método infalível pra você saber se está grávida de um ou dois bebês. Pra isso você precisa de um copo e dois papéis. Um com o número um e um com o número dois. E eu vou dobrar esses papéis e colocar dentro desse copo. E pra esse teste funcionar, eu preciso colocar o copo em cima do meu umbigo. E colocar as alianças dos pais do bebê dentro do copo. Agora eu vou sacudir, bem sacudido. E de olhos fechados, eu vou pegar um papel. E ele vai revelar quantos bebês tem na minha barriga. Dois bebês! Dois bebês? Não amor, a gente precisa dar um jeito de descobrir se isso realmente é verdade. E então, eu fui em busca de uma farmácia 24 horas. Eu pesquisei por muito tempo. E tudo parecia perdido. Até que finalmente, eu encontrei a nossa salvação. O momento finalmente chegou. Galera, já tem cinco minutos que eu fiz o teste. E eu ainda não olhei o resultado. Porque a gente queria muito saber a resposta junto com vocês. Então, vamos lá. Porque chegou a hora da vida. Vai, amor, eu vou deixar você revelar. Eu vou revelar para o público primeiro. A gente vai descobrir junto. Então, fecha o olho. Três, dois, um. Negativo. Ué? Ué, mas a sua barriga... Nossa, minha barriga está enorme. E falou que você estava grávida de gêmeos. Será que esse teste é certo, Matheus? A medicina é falha. Eu estou ficando muito triste com essa situação. Porque a gente já fez vários testes. A gente sempre acha que eu estou esperando um bebê. E nunca é verdade. E eu estou começando a achar que a gente nunca vai ter um vídeo. Não, amor. A gente não pode perder as esperanças. Galera, comenta aí. Hashtag Forças Giovana. E comenta também o que vocês acham. O que está acontecendo, né? Para a barriga dela ter crescido assim do nada. E não ser uma gravidez. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo para quem assistiu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.